Bom dia para você que está assistindo a gente aí no YouTube ou no Instagram. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês o secador da Minag, então acompanhe o vídeo aí. Bom, pessoal, esse aqui é o secador da Minag, ele vai chegar assim para você nessa caixa. Nós vamos iniciar a montagem dele aqui para vocês verem como que é feito. Para iniciar a montagem, eu vou começar encaixando os pés aqui nessa base. Tem o encaixe aqui certinho e é só fixar, colocar um pouquinho de pressão que ele vai encaixar. Pronto, já estamos com a base montada, todos os pés encaixados e agora a parte de alumínio vai vir aqui. Essa parte aqui, pessoal, permite que você faça um ajuste na altura. Você pode regular a altura que você quer o secador. E agora é só encaixar essa parte aqui. E ele já está pronto para utilizar. Aqui você também tem uma regulagem da ponta, qual a direção que ela vai ficar. E aqui embaixo, como eu disse, a regulagem de altura. Então, galera, esse aqui é o secador Minag. Eu gosto muito desse secador, é um material que ele é feito, é um plástico muito bom, bem resistente. Aqui desse lado, nós temos a entrada de ar, que também funciona como um filtro. Então, todo o ar entra por aqui, é aquecido e sai aqui nessa ponta protegida, né? Para você não queimar sua mão, tem essa proteção plástica aqui. E também é um bocal direcionador do ar. Então, você pode direcionar onde vai o ar quente. Aqui, é importante que você sempre faça uma limpeza, porque costuma agarrar pelos, né? Dos animais, eles ficam agarrados aqui. E aí, constantemente, você tem que fazer essa limpeza para manter esse bocal sempre limpo, tá? Esse modelo que eu estou aqui, ele é de 127 volts. E ele tem 2.200 watts de potência, tá? E aqui a gente escolhe qual a temperatura que a gente quer desse secador. E agora, vamos ligar ele aqui para vocês escutarem o barulho dele e ver ele em funcionamento também. Vamos ligar aqui, vamos começar na 1. 2. Aqui ele já começa a esquentar. E 3. Ele já sai um ar bem quente. Então, vocês podem ver que a velocidade do sopro é sempre a mesma. A diferença é que no 1, a resistência está desligada. No 2, a resistência liga e começa o aquecimento. E no 3, ele vai para a resistência máxima, né? O máximo de aquecimento. Então, é isso aí, galera. Esse é o secador da Minag. Nós temos ele aqui disponível na nossa loja, behagatosa.com. Então, entrega imediata, enviamos para todo o Brasil, com garantia, tudo certinho, pessoal. Então, se você quer adquirir um secador de alta qualidade, a gente indica o Minag. Valeu, pessoal! Se você gostou, já deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Tchau! 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 Tchau!